Música Voltei com a One e primeiro eu vou contar uma coisa, ó, tá o 1 e 2, por quê? Por causa que eu burro, tava jogando só que sem gravar, eu esqueci de colocar pra gravar Daí eu fiz o 2 pra eu chegar na parte que eu tinha parado e daí eu cheguei Agora sim, eu parei aqui Devia dar pra correr Eu descobri que é só fazer isso 5, 3, 7, 6 Eu já fiz bastante coisa aí Anexo, chave de anexo Chave de anexo Chave de anexo Ai, ele aparece agora, né? É Ela aparece agora Música chata Ficou Música chave de anexo Ai, entra Voltei. Ah, não tem mais fluido. Onde que eu achei o fluido mesmo? Não, aqui... Era aqui? Não, aqui era só uma lâmpada. Eu não lembro onde eu achei o fluido. Ah, tá relâmpagando. Ah, não gosto disso. Ali, eu acho. Ah, aqui. Ah, é você, Murilo. Não me assuste. Eu não me assustei, sei lá. Daquite, você está bem? Sim, mas não por muito tempo com esse monstro por aí. Não tem jeito de fugir. O único jeito... Não, se não fosse... Se eu não tivesse dado sugestão da gente vir aqui... É tudo minha culpa. Ahn... Daquite. O carinha já foi embora. Olha, tem um armário aqui. Uhum, uhum. Isso aqui eu tinha que empurrar lá. Pra ele quebrar na escada. Deixa eu ver se tem. Vá lá. Tô. Shhh... 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 O que que era aqui mesmo? Tô olhando daqui, parece que tem... Coisas lá atrás. Opa. Mas não tem nada Pra garantir Ah, eu quero saber pra que que tem essa corda Quem será que vai se enforcar Ah, peguei a boneca Aqui eu caio Que medo Que coisa feia Cara chato Não ouse me achar Vamos ver quais são meus itens Uma pedra azul Que que fazia com a pedra azul Mesmo Ah, verdade Isso daqui é o Murilo Aqui é a Lorena A gente vai jogar ao Ode Ai, tá muito alto o volume Ai, meu Deus Já Apaga a luz Ah, ele me pegou Não ouse aparecer Ai, o que 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 não ouça aparecer Se é surdo Ele tá ouvindo Imagina se isso fosse de verdade Que legal Tem que ficar se escondendo no armário Engorda faz bem Queimou a boneca Redstone Bluestone Ah, agora só sobrou os olhinhos Ai, esse Ele tá sem olho Não tá Agora o olho azul Imagina se a gente tivesse um olho azul E o olho vermelho A cabeça dele caiu E daí eu ponho a lâmpada Tá, né Não sei pra que que é isso Mas Aqui Ah, ele se matou Cara, é retardado Ah, ele se matou Põe aí Ahá Ó 290 Basement Key De onde que é isso? Não tem mais porta Ah, é verdade Ah, ele caiu Ele é pesado Ele é gordo É igual o Samuel, né É E me drou Não, ele é O monstro se transformou nele O monstro ficou loiro Entra Ai, parou Ai, tá escuro Cadê o isqueiro? Acende Isso Nossa, o isqueiro Meu Deus É, o isqueiro Faz pelo menos Uma luzinha Ai, cadê uma vela? Não tem vela aqui Ai, que saco Ai, não tem vela também Queima essas plantas Ai, acendeu a luz Ai, o lugar é preto e branco Victory Book Livro de pintura Olha Um livrinho Eu estava sentado no meu quarto Sem nada pra fazer Até que alguém me incomodou E bateu na porta Ele falou Nossa, como você é feio Foi isso que aconteceu O que marca Era uma vez um garoto Sentado na cadeira E seu amigo bate na porta Ele vai atender Ele só falou O que você está fazendo? Nada Tá bom Já liguei o gerador Ai, meu Deus O que é aquilo? Está colorido ali Isso Uma porta Chave vermelha Uma porta Nossa, que tal coisa estranha Não, 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 não Eu põe esse trocinho aqui Põe logo Daí fica Cores Ó Vermelho, verde, branco, azul Quantos vermelhos tem? Um Quantos verdes? Dois Branco Três E azul? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Opa Vou salvar até Aqui Dois Mais uma vez Entraram Saíram Imagine se eles me acham Murilo Takuro, você está bem? Sim Mas eu torci meu tornozelo Eu vou esperar aqui um pouquinho Ok Leve isso com você Vinagre Onde ele arranja o vinagre? Quer saber também Ó o que eu faço com o vinagre Eu molho a chave vermelha E a chave Fica de ferro É por causa que tem química nisso aí Legal Nem descobri uma outra coisa Ó, como eu ia imaginar uma coisa dessa? Olha onde eles escondem a chave Como eu ia adivinhar isso? Na verdade nem é um disco É uma Nem é uma chave É um disco A chave daqui Ó Você tem que começar Daqui Pra cá Ó, primeiro você aperta Vermelho Amarelo Amarelo Azul Amarelo Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Azul Amarelo Vermelho Guarda Vermelho Metal stick O que é esse stick? Ah, é verdade Agora eu ponho o disco E se transforma numa chave Se transforma numa chave E olha que coisa boa vai acontecer agora Ai, que susto Sai Leva pro tacouro Ah, e agora? O tacouro tá escondido aí Parou É uma caverna E aqui é a saída Pra gente fugir E ir embora da casa Ó Tá lá, é só subir a escada Eu posso olhar o lado de fora daqui Eu e o tacouro podemos fugir por aqui Esquece o tacouro Nós precisamos do tacouro primeiro Por que que ele quer pegar o tacouro? Em vez de eu fugir sozinho Agora... Venha logo, tacouro Você tá falando sério? Você tá falando sério, Murilo? Agora o tacouro tá no time O maldito Caiu Pegou Ah, sai daqui Ai, quase Ai, meu Deus Parou Agora o tacouro morreu Viu? Se ele tivesse largado o tacouro aí Dava pra ele fugir Ah, lá O cara Desarcou a corda Não dá mais pra eu ir embora Mas eu tenho isso aqui Ele largou Isso Aqui Usar a chave da porta de fora Sim Parece um cemitério Não parece? Mole, tio É nesse andar Que a gente acha o dente Eu acho que é nessa porta Não sei Não, não é Aqui é tipo uma igreja O que que cê acha que é esse negócio vermelho aqui? Não sei Parece uma porta, não parece? Mas não é Eu sei que isso é o outro que show Ó, isso não é uma porta É, é pra sim Viu? Agora a porta tá Destrancada Não era aqui Ou será que era? Não E aqui tem um negócio Que que era fácil Meu Deus É o... Espera aí Vou fazer as cachorras ficarem quietas Gente, eu tô sozinho Samuel foi cagar Samuel foi cagar Vai perder a melhor parte Aí ele entrou no quarto Não vai mexer Die Nossa, o que que ele fez? Parece que tipo Ele soltou os negócios Parece Ah, cadê o papel docinho? O Samuel voltou da caganeira Até que fim E coloca a senha Aqui Aham Agora aqui Por que ele tem um santuário? Aham Por que ele tem um santuário? Lighter Acende a vela Lighter Acende a vela Uma corda Uma corda Uma corda Eu pego essa corda Coloco aqui E desço E pego esse trocinho aqui Viu esse barulho? Quando eu tiro esse negócio A porta tranca Então eu uso a corda Para subir Agora eu venho aqui Entendeu? Entendeu? E coloco essa jossa aqui Opa Triângulo Círculo Círculo Quadrado Esqueci o nome Na cagada Eu achei isso aqui Aqui embaixo Eu lembrei Eu lembrei Cai e pegar aquela chave Agora é o dente A gente viu isso aqui Nos melhores momentos Do player barbie E não foi nada legal Quer dizer Foi legal Foi engraçado Eu não vou gritar igual ela Tá bom? Eu não vou ficar gritando igual ela Uma pintura na parede Ah, uma pintura na parede Não, mas tem uma coisa Que eu não sei o que que é São esses quatro pontinhos ali O que que é? Quebrou Quebrou o quadro O gato Cadê? O gatinho Foge 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 Ele não vai me pegar, né? Ah, mas que Eu Acho que ele não vai aparecer Ah, ele apareceu Corre 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 Não 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 Sai 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 Vai, cabeçom Sai 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 Ai, ele continua Não Não Ah, não Tá dando arrepio Isso aí Ai, os dois Ai, os dois Os dois Mas, os dois Corre gato, foge Foge mesmo Ai, o cheio Corre, corre, corre Ah, não 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 Ah, ele parou Ah, foi Consegui fugir dele Sai, Mica Voltei no cenário Do dente Aqui Aqui, então Eu devo usar o Parafuro O Flathead É Não acontece mais nada Não Eu já sei Ó, tem Três Eu burro Achando que o círculo Tinha um lado Mas círculo Não tem lado Nenhum Então Então Três Zero Quatro Cinco Círculo Não tem lado Ai Que burro Mas mente Que Salva Olha Esse Cheio De olho Ai Esse Parece O Lula Muluso Não Parece O Lula Muluso Olha Isso Esse É Corcunda O Dente O Fortão Você Ainda Tem Esse Corcunda Também Ó Tem um isqueiro Vou queimar vocês Vou cortar vocês Com o pedaço de Pelo Ai Sai Não Dianta Consegui É Mas eu libertei Eles Pra onde eles foram parar Sendo que Eu tava aí Não aconteceu nada Ele Eu não vi Eles saindo Acho Até melhor Eu fechar Essa grade Vai Que Entrar De novo Ai Droga De coro Você Está Bem Sim Você Fechou É Perigoso Ficar Sozinho Você Quer Vim Comigo Isso Só Acuma Uma Boa Ideia Vamos Lá O que Como Ele se Salvou Ai Ai Mica Ai Mica Não Isso Consegui Consegui Desviei Desviei Dela Bota Essa jota A Alá Takuro É um monstro Sim Ele se transformou No Takuro Eu nunca confio Nos seus amigos Nos seus amigos Monstro Vem cá Ele entrou Saiu Eu sabia Que o Takuro Era um monstro Sabia Tinha certeza Eita Destrancou alguma Manda Para descobrir O que tem aqui Outra coisa Olha Ai O Takuro Takuro Pare de me seguir O cara é chato E agora E agora E agora Eu corri e corri Para fora da cidade De volta para a cidade Os monstros Estão longe De mim Acabou o jogo Ai A casa De novo O que era aquela coisa Sua Eu não sei Mas o Takuro Mas o Takuro E os outros Estão Perdidos De Sei lá Quem é esse? Ai O retardado Entrou lá também Que isso Ai Que isso Ai Outro cara foi pego Nossa Nossa Que esquisito Fechamos o jogo Também o cara Foi lá Entra Ai meu É meu retardado Eu não posso falar nada Que a gente também entrou Tá bom gente Espero que vocês tenham gostado Da série de Awani Eu gostei Eu gostei muito Você gostou do Awani Foi muito legal Acho que Nossa Precisamos de mais jogos Desse jeito Então É só isso Que isso Hora de limpeza Hora limpa Sei lá 1h44 E 53 O nome do personagem É Herouf É só isso Espero que vocês tenham gostado Porque foi uma série Muito legal Nem tanto Mas foi muito legal Espero que vocês tenham gostado É só isso Nos dê Ainda não Nos dê ideia de jogo Tipo esse Tá Porque é muito legal Então Só isso Obrigado Tchau 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 Tchau